Boa noite Chico, eu sou aqui de Onápolis, Bahia, um abraço pra você, faz um belo trabalho aí, deixa eu te falar assim, Tio Chico, eu tenho uma fã, 160, 2018, e ela tá com 52 mil rodadas, e eu já tive que trocar o kit cilindro, e agora eu vou ter que trocar a transmissão dela, isso é normal mesmo, Tio Chico, valeu, abraço, boa noite. Mais um, é normal, é muito normal, normalíssimo, viu, normal, já tá na hora de você, é normal, viu, se vibra dessa bomba aí, manda pra Ucrânia. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, muito obrigado. E aí